Andando pelo Brasil da pecuária, hoje eu estou aqui com Jairo Barros, médico veterinário, grande estudioso, especialista em parasitologia. Nós estamos na exposição, Jairo, estamos vendo aqui ovinos. Qual que é o principal desafio da ovinocultura? Roger, nós temos muitos problemas em ovinocultura, mas realmente o que mais nos atrapalha e que realmente dá problema é a verminose. Eu não chamaria de verminose, eu chamaria de doença verminótica. E na doença verminótica, o principal é a hemoncose, causada pelo hemoncos com tortos, que é o verme hematófago, que é o verme sugador. É o que mata o vinho. O vinho mata adulto e mata também jovens, morregos principalmente. E, Roger, a gente tem que cuidar disso, porque o problema é muito sério. Só para você ter ideia, no Nordeste, na pesquisa da Embrapa, do Dr. Luiz Vieira, Lá, ele cita que 80,3% das doenças que acometem os ovinos no Nordeste é a hemoncose. E de 28% a 40% de morte nos animais jovens, segundo o Dr. Marcel, da Embrapa, ovinos e caprinos em Sobral. Ok, Jaro, mas o grande problema é resistência. Eu preciso controlar essa verminose. O que eu ainda tenho que funciona para controlar o problema do hemoncose? Roger... Ou para tratar a doença verminose? Você, amigo, pecuarista, o grande problema é você encontrar um produto que funcione. Um produto realmente que dê um resultado acima de 95% para você controlar a hemoncose, que é a principal doença dos ovinos e caprinos. Então, a resistência é muito alta. Relatos, pesquisas, nós conhecemos vários trabalhos que sustentam e com muita firmeza que acima de 75% das propriedades tem problemas de resistência ao hemoncose. E o hemoncose é, atualmente, o maior sócio de você, amigo pecuarista. E ele tem que ser destruído. Nós temos que acabar com o hemoncose. Mas temos um sério problema, Roger. Como você disse, os produtos que hoje estão aí no mercado, sejam eles injetáveis ou orais, não estão funcionando, não estão dando resultado com eficácia abaixo de 90%. Quer dizer, e aí entra o Rumivac. Eu sei que um produto só não vai resolver. Se eu começar o Rumivac, é um produto que tem uma ação maravilhosa, longa ação, não tem problema de resistência. Mas só o Rumivac sozinho, ele vai ajudar o pecuarista ou o criador de ovinos e mesmo o bovinos a ter o controle dessa verminose? Sim. Dentro de um programa. Eu recomendo. Eu recomendo. A base do Rumivac é disofenol. É uma molécula antiga, mas que foi pouco usada. Então, ela tem um lastro muito grande de eficácia. Pelo tempo que ela ficou fora do mercado, nós não temos relatos de resistência ao disofenol, que é a base do Rumivac. Mas dentro de um programa de controle, de, eu não diria, erradicação, mas você poder afirmar que com Rumivac e vermissal, nós controlamos a hemocose dentro de uma propriedade de ovinos e caprinos. Então, eu posso dizer assim, olha, a hemocose é coisa do passado, depois que eu utilizei o programa Rumivac e vermissal. Rumivac oral e vermissal na alimentação. Meu amigo, e por falar nisso, ligando agora na Champion, você compra o Rumivac, compra o vermissal em condições maravilhosas. Comprando o Rumivac, você vai, dependendo da quantidade, você vai ganhar presente. Tem muitos presentes, tem pistola de vacinação, tem ele oral, tem ele injetável, tem ele tabletes também. Mas comprando o Rumivac, você vai ganhar presente hoje. Qualquer compra que você fizer, você já ganha um brinde. Comprando mais, melhor o brinde, sem dúvida nenhuma. Então, pega o telefone, vem para o mundo Rumivac, pergunte também para o vendedor sobre o vermissal. Em outras oportunidades, nós vamos conversar mais com o Jairo sobre essa associação entre vermissal e Rumivac. Mas a gente volta sempre. Estou esperando a sua ligação. Vem para o Mundo Champion. Obrigado. 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 Obrigado.